Então, vamos lá a aula de como costurar a vista. Vista de abotoamento da camisa. Eu chamo também de carcela, tá? Então, vista, carcela, vista de abotoamento, vamos ver se vocês quiserem dar. Aí eu peguei a primeira parte aí, das partes que tá intertelada. Que cortou lá na aula de como cortar a camisa. Então, volte aí e veja. Aí eu vou pregar esse lado. Vou deixar aí mais ou menos passando da abertura. Uns dois, um dedo. Arremata. Agora eu vou confirmar se a largura, na hora que eu dobrar aí, vai ficar boa. Porque eu sempre corto assim, mais ou menos, um pouco a mais, né? Se eu quiser deixar mais largo o abotoamento aí, a vista do abotoamento, eu posso. Aí eu dobro assim. Eu dobrei, né? No caso, uma vez, duas vezes. Agora eu meço. É um midinho, pra ver se vai dar. Tem que ver que é uma coisa demorada. Que não é uma coisa que faz piscar de olhos no estralar de Deus. É um midinho. Agora eu vou pregar o outro lado. Na mesma direção que eu fiz, né? Um pro outro. Mesmo rumo. Tô tendo o outro com mais acelerado. Aí eu dou um pique. Diagonal. Aí vai ficar assim. Vocês podem ver. O outro lado, que é esse o avesso. Olha o pique que eu dei. Olha a costura onde que parou. Ficou igual. Agora eu já passei a ferro. Já dobrei. Tirei um excesso. Que tava muito externo. Fica muito externo pra dentro. Pra vocês verem o que fica. Tá? Esse é o avesso. Agora o direito. Aí eu vou passar uma costura. Aí. Daí que eu começo. Da onde que eu terminei lá. Onde que eu comecei. Onde que tá a aula. A costura de baixo. Tá bom? Ó. Dou uma leve puxada aí. Ajeita. Se tiver alguma coisa pra ajeitar. Dou uma leve esticada no tecido. Que vocês podem estar observando. Isso te ajuda a não franzir. Não dar efeito na peça. Costurado. Fica assim. Cortei o excesso aqui embaixo. Mas vocês podem cortar isso depois. Não precisa cortar agora não. Agora eu vou fazer o outro lado. Sempre ajeitando. Pra não sair a costura do lado de fora. As margens de costura não saírem ficar fora. Fica tudo embutidinho bonitinho. Vou parar a costura aí. Aí eu fui tentar continuar aí. Mas eu vi que não deu certo. Como vocês podem observar aí. Eu tentei. Mas eu vi que não deu certo. Então eu tive que tirar a blusa da máquina pra poder ajeitar. Em tecidos como o tricoline, cambraia, por exemplo. Não dá pra fazer isso. Mas esse tecido fino é complicado demais. Aí não deu. Vai ajeitar. Colocar o alfinete. Pode colocar até mais alfinete que vocês desejarem. Só pra ficar certinho. Aí eu peguei aquela parte, ó. Do pique, tá vendo? Vou juntar junto com a parte da vista. Da carcela. Ou isso que vocês querem chamar. Agora eu corto o excesso. Deixando assim. Essa é a parte que tá pra dentro. É como é que fica o avesso. Eu posso fazer isso ao contrário. Pegando as duas partes da vista. E jogar pro avesso. Também. Que é mais prático do que o que eu vou fazer aí, ó. Que eu vou tentar fazer aquele quadradinho aí. Eu não cortei, gente. Deixei pra vocês verem as minhas tentativas. Tá? É tentativa mesmo. Vai ajeitando até conseguir a forma de fazer. Que isso vai ficar bacana. Aí eu resolvi. Fazer assim. Então eu vou pôr o avesso. Tá vendo? Que o costurão. A parte marrom aí. Preto é a intertela. Assim. Vou dar o pontinho aqui também. Corta o excesso. Ficou assim. E vou costurar certo. Ficar torto. Ficar eu esqueci. Ficar vai ficar. Então eu deixei certinho as costuras aí. Depois eu vou ficar certo. Desvirar. Aí eu fui tentar costurar. É... Sem passar. Aí eu tive que passar feio. Porque o tecido ainda não tava encaixando do jeitinho. Tá ficando feio. Aí vocês podem tá praticando um tecido como eu falei. Tricoline. Uma cambraia de algodão. Até no viscose. Pra vocês poderem praticar essa camisa. Vocês podem tá fazendo isso. No caso, se for uma camisa mais soltinha ou viscose. Seria bacana pra vocês treinarem. Porque ele é mais fácil de fazer as dobras. Não deu certo. Vamos lá tirar aí. Passar o ferro, né gente. Porque aí. Agora eu passei. Tá passada. Tá ferro. Agora vai o negócio. Se eu cortar as pontinhas aqui, tô me atrapalhando. Ó. Deixa eu ver as linhas. Olha como é que ficou passada. Fala do... Resolveu me dar uma surra essa camisa. Mas é assim mesmo. Bastante calma. A gente chega lá. Empurrando aí os bichinhos pra não aparecer os tecidos. Ajeitando com uma... Usando uma cheira de pão, você pode ajeitar. Rematei. Aí eu vou... Aí eu vou... Abaixar a agulha. Ó. Eu viro. Vou virar com a agulha abaixada. Costurando. Pra não passar direto, tô rodando lá o volante com a mão. Aí eu rodo agora com a agulha abaixada. Tecido. Rola o tecido, né. Aí eu vou fazer a costura de novo. Fui pra linha atrapalhando. Ajeito. Isso. Aí eu fui mais ou menos na direção que eu tinha... É... Parado, né. A alta costura de baixo. Aí, ó. Ficou quadrado. Agora eu vou fazer uma ponta a outra. Ajuda um com a mão. Vira. Aí eu vou na outra ponta ali. Tiro de novo. Vou fazer aí um X. Remata. Isso. Tô, meninas. Meninos. É assim que faz. É, tá meio esquisitinho ali. Eu vou consertar. Tão fiado. Não sei o que tem. Aí, ó. Tá vendo como é que ficou a vez? É assim. Cortar esse excesso aqui. E... Agora... Juntar a peça ao ombro, lateral, né. Com frente e coça, né. Com frente e a coça. Com o ombro, lateral. Praga a manga. E... Voltamos com a gola, né. Com pregar a gola. Beijo, amores. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!